Eu preciso aprender um pouco aqui Preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa E não ando sozinho Eu não ando sozinho Eu não ando sozinho Não ando sozinho Pois é Deus cuida de mim Se na vida não tenho direção Eu preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém que me ama Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa Eu amo a Sua casa E não ando sozinho Eu não ando sozinho Não ando sozinho Não ando sozinho E estou sozinho Pois é Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa Deus cuida de mim O Senhor